A hepatite é uma inflamação do fígado produzida por um vírus, uma doença silenciosa que mata um milhão de pessoas por ano no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Hoje, no Dia Mundial de Combate à Doença, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção e um mapa das hepatites virais. O mapa das hepatites virais no Brasil, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, mostra que os tipos mais preocupantes da doença são o A, B e C. Entre 1999 e 2010, mais de 130 mil pessoas tiveram casos confirmados de hepatite A, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Esse tipo de hepatite está relacionado à falta de saneamento básico e ao consumo de água contaminada. A hepatite B atinge mais jovens adultos e é transmitida sexualmente. No ano passado, 11.700 pessoas diagnosticaram a doença, com 534 mortes. Mas a forma mais grave é a tipo C, normalmente silenciosa, que pode evoluir para uma cirrose hepática ou um câncer de fígado. Em 2010, a doença matou 1.932 pessoas. O uso de seringas contaminadas favorece o contágio, que também pode acontecer em estúdios de tatuagem e em salões de beleza que não usam materiais descartáveis ou esterilizados. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, alerta que os cuidados devem começar dentro de casa. Nós percebemos, às vezes, alta concentração nos mesmos membros de uma mesma família, e às vezes de faixas etárias diferentes, inclusive que sinaliza para a possibilidade da transmissão ter acontecido dentro de casa com compartilhamento de utensílios, de materiais. Aquela coisa do pai querer ensinar o filho a fazer a barba usando a mesma lâmina de barbear, da mãe querer ensinar a filha a fazer a unha usando o mesmo alicate, de outros materiais que possam ter contato. Às vezes tem um ferimento em casa e o contato é feito com sangue, com a secreção. Ou seja, em alguns estudos mostram a concentração grande de transmissão dentro de casa no compartilhamento desses materiais. Por isso que é algo a se chamar a atenção. Não só dentro de casa, nos espaços coletivos também. Para combater as hepatites, o ministério lançou uma campanha que fala da importância da prevenção. Jovens de até 24 anos podem tomar a vacina contra a hepatite B em três doses na rede pública de saúde. A meta é elevar essa idade para 29 anos em 2012. A partir de agosto, centros de testagem de todas as capitais do país também passam a oferecer testes rápidos das hepatites B e C. O resultado fica pronto em apenas 30 minutos. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é aumentar o diagnóstico precoce da doença e com isso as chances de tratamento e cura. Um site foi lançado pelo Ministério para a campanha contra a hepatite, que tem informações sobre a doença e o tratamento adequado.